Um pé de laranja Uma fruta no quintal Um peixe no anzol Um pesado cacau Toda criança Sonha um dia em ter Um lugar pra morar Isso tudo fazer Depois joga a bola Lá no seu terreiro Brincar de esconde No milharal Sonhar com o futuro Ter o seu direito Saber defender Lá na capital Pé de laranja Uma fruta no quintal Um peixe no anzol Um pesado cacau Toda criança Sonha um dia em ter Um lugar pra morar Isso tudo fazer Depois joga a bola Lá no seu terreiro Brincar de esconde No milharal Sonhar com o futuro Ter o seu direito Saber defender Saber defender Lá na capital Lá na capital Pra não perder o costume, né, gente? Bora, Temer, né? Bora, Temer!